Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, quarta-feira, 4 de setembro, tô iniciando aqui mais um vlog pra vocês, pretendo gravar quarta, quinta e sexta, inclusive esse vídeo é a continuação do vídeo passado que eu postei, que eu gravei domingo, segunda e terça, né? Agora eu vou gravar quarta, quinta e sexta. E assim, gente, não vai ter produção, tá? Como vocês viram, eu tô fazendo uma produção maior, pra ela durar aí pelo menos uma semana, né? Então eu faço produção e congelo. Então não tem produção assim normal, porém tem produção de bolinhos, porque a gente tá pra abrir a loja nova, né? No iFood. E passamos aí da fase dos testes, né? Testei muitas massas de bolo. E eu decidi, né? Qual que a gente vai estar utilizando, então a gente vai fazer a produção. E eu não sei, né? O que vai dar pra filmar pra vocês, porque a gente vai focar na produção. Não sei também como que vai ser os pedidinhos, né? Porque tava meio fraco, meio parado aí, mês de agosto não foi tão bacana. Mas é isso, gente. Bora lá acompanhar a nossa rotina de delivery em casa. Bora pro nosso vídeo. Gente, se a minha voz estiver estranha pra vocês, é porque eu tô meio gripada, tá? Peguei uma gripezinha aí, então é por isso. Primeiro pedido do dia saindo aqui, gente. Pedidão, ó. Na verdade, são dois pedidos. Esse aqui é um pedido e o restante aqui é outro, porém é no mesmo endereço. Acredito que seja a mesma pessoa que pediu. Aí esse aqui foi pelo iFood, né? Que tava com desconto. E esse aqui foi pelo nosso cardápio digital. Então começamos o dia bem, gente. Mais de... Acho que deu 70 e pouco tudo isso aqui. Gente, 4 da tarde. Estamos aqui com dois pedidinhos. E só bolo no pote, gente. Esse aqui é um pedido que saiu pra uma escola aqui. E esse aqui é lá onde eu acabei de entregar. Que saiu aqueles dois pedidos, né? Então pediram de novo. Então bora lá fazer essa entrega. Essas entregas, né? Gente, 6 da tarde agora, ó. Eu mostrando o pedido, gente, acabou de sair outro, ó. Mas esse aqui é um copo bombom de morango. Já vou lá entregar porque é bem pertinho aqui de casa, na rua de baixo. E daí meu irmão vai preparando o outro pedido que saiu agora. Gente, mais pedidinho aqui, ó. Bolinho de ninho com morango. Hoje é o dia dos bolinhos, hein? E esse aqui saiu na promoção, gente. De R$4,99 do iFood, né? O cliente paga R$4,99 e o iFood vai pegar o restante pra minha loja. E aí, gente, não tô filmando muito pra vocês porque estamos aqui na produção, ó. Tem um monte de bolinho aqui. Tem bolinho no forno. Já tem um monte que foi assado. E a gente tá focado na produção hoje. 8 e 10 da noite, gente. Estamos aqui com dois pedidos. Esse aqui é um pedido, duplo ninho com brownie e Nutella. E esse aqui é o outro. Bolinho de colete com morango. E copo de morango com Nutella e ninho. Gente, quase 9 da noite já. Estamos aqui com mais um pedido. E são dois bolinhos choconinho. Olha, hoje realmente é o dia dos bolinhos. Só saiu bolinho no pote. Então bora lá, gente. Mais uma entrega. Gente, mais um pedido. Esse aqui saiu pelo Ares, ó. Supremo de morango. Quase que eu não vi o pedido do moço, gente. Não tá notificando o Ares aqui pra gente, sabe? Tá meio bugado. Bora lá, gente. Entregar mais um pedido. Agora são 10 para as 10 da noite. Tem 10 minutinhos aí pra fechar a loja. Então, talvez esse aqui seja o último pedido. Gente, pensei que ia ser o último pedido do dia, mas não foi não, ó. E é daquele cliente, né? Que vocês já conhecem. Nosso cliente fiel. Já imaginei que ele ia pedir hoje mesmo. E aqui atrás, gente, ó. A produção de bolinhos aqui, ó. Todo vapor. Gente, ó. Os bolinhos de cenoura. É mini vulcão, né? Os pobre. Cada um assou de um jeito, né? Esses dois aqui praticamente quase queimou. Temos esses dois aqui que parecem até que tá crudo e tão clarinho que ficou. Temos esse daqui que quebrou. Então, temos de tudo aqui, gente. E todos ficaram ao mesmo tempo no forno. Não sei o que aconteceu. Aí, gente, já guardei os de cenoura, né? E tem mais bolinhos aqui, ó. De chocolate, massa branca. Que aí eu vou guardar também. Eu tô congelando tudo, tá? E eu deixei nesses potes pra esfriar. Não sabia muito bem onde colocar eles pra esfriar, né? Então, eu coloquei assim. Gente, acabei de guardar tudo aqui no freezer, ó. Então, desse primeiro lado aqui ficou cenoura. Aqui no meio de chocolate. E aqui os brancos, ó. Aí, o branco e o cenoura eu botei a etiqueta, gente. Porque eles ficaram meio parecidos. Aí vai que a gente confunde, né? Mas, então, foi assim que ficou. Tomou uma parte toda do freezer. Eu não lembro quantas unidades foi de cada. Mas acho que foi nove cenoura. Oito branco. E dez chocolates. Acho que foi isso. Gente, comprinhas, ó. Peguei morango. Três caixas. Também bonito o morango, ó. R$29,99, gente. Cada caixa, assim, com quatro, né? Finalmente, precinho bom aqui na minha cidade. E uva também, ó. Peguei três. Uva sem semente, né? Tá R$16,00 cada caixinha, gente. Tá muito barato, não. Mas eu peguei, né? Porque precisa. E eu tô vendendo bastante a travessa de uva também. Então, eu sempre deixo de reserva, né? Porque cada travessa vai um desse aqui inteiro, ó. Então, eu preciso ter a uva de reserva, né? E aqui, gente, ó. Mais comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Peguei saco Craft P. Medida 17x10x24. É o saco que eu mais uso aqui. Peguei dois pacotes. Peguei esse saco aqui, super grande. Ó, a medida dele é 30x20x36. E vai ser pra colocar os bolos caseiros, gente. O bolo é grande, né? Tem que ser um saco grande. Peguei aqui araminho, né? Dourado. Pra amarrar o saco de cone, saco de confeitar. Embalagem pra cone. Peguei duas, ó. Tamanho 14x23. Peguei duas dessa aqui da Pra Festa, de 145ml. A minha já acabou aqui. Vou pegar mais duas. E peguei granulado Melkin, ó. Um do branco e dois da leite. Foram essas as comprinhas de hoje. Gente, acabei de repor aqui os granulados, ó. Não coloquei tudo, né? Sobrou um pacote ali ainda. Mas já preenchi aqui os potinhos. Aí aqui também, ó. Coloquei o adesivo, né? Nas tampas dos potinhos de 145ml. Já deixei tudo arrumadinho aqui, ó. Meu balcão tá bem arrumadinho. E também fiz o teste aqui da embalagem, né? Do saco Craft pra caber o bolo. E coube, gente. Deu certinho, tá? Então fica até de dica aí pra quem tá procurando um saco Craft, né? Que dê certo pra bolo, ó. Na medida que eu passei pra vocês, dá certo. E a embalagem do bolo é a normal, gente. Aquela tradicional, né? Deixa eu ver qual que é a referência aqui. É a G50M. É pra bolo de 16, 18, né? Então deu certinho, gente, ó. Quase oito da noite, gente. Saiu mais pedido, ó. Dois bolinhos. Um de ninho, um de ouro branco. Gente, vocês acreditam que o ouro branco diminuiu o tamanho? Meu irmão montando ali, a gente tava reparando nisso. Vai falar pra você, viu? Os coitados estão diminuindo. E cada vez ficando mais caro, né? Gente, cheguei da entrega. Saiu mais um produto aqui, ó. Ninho com tela de colher. E adivinha, gente? Promoção de R$0,99. Teve alguém aqui que me sugeriu aumentar o preço dos cones, né? Um ou dois reais pra ver se saía da faixa de preço da promoção de R$0,99. Mas, gente, esse aqui, por exemplo, é R$14,90 e tá nessa promoção, entendeu? Então, mesmo que eu aumentasse R$2 por cone, não ia sair da faixa, né? E se vender um cone por mais de R$14,90, eu acredito, né? Que fica um preço aí muito fora do mercado e acaba nem vendendo. Então é isso, gente, né? Por isso que eu preferi tirar os cones mesmo do iFood por enquanto, né? Porém, ainda ficou esses bichinhos aqui, que tá tudo na promoção de R$0,99 também. Todos os potinhos de doce de colher que eu tenho, né? Brigadeiro de colher, desamor de colher. E é por isso também que, né, que eu tava trocando a embalagem, que eu vou trocar. Vocês viram aí fazendo as novas fotos. Porque deve ficar mais caro, vai ficar fora dessa faixa de R$14,90. E aí sim, eu acredito, né, que não vai poder estar participando dessas promoções de R$0,99 do iFood. 9 da noite, gente, estamos com dois pedidos. Ó, esse aqui pelo WhatsApp, copo de maracujá com brigadeiro, ouro branco com morango. E saiu mais um ninho Nutella de colher na promoção também. Então bora lá levar esses dois pedidinhos. E aqui no finalzinho da noite, gente, saiu vários pedidinhos junto, né? Meu irmão filmou aí pra vocês, porque eu tava na entrega. E parece que tá começando a dar uma melhoradinha nas vendas, gente, né? Tirando aí, eu acho que os dois, primeiro dia do mês, que foi ruim. Depois começou a aumentar, saiu vários pedidinhos. Então eu acho que esse mês vai ser bom. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Mas fiz aqui, ó, três bolos, massa branca. Tamanho da forma, 18 centímetros. E estamos aqui, né, nos preparativos pra abrir a nova loja. Então eu tô fazendo aí a produção devagarzinho. E essa foi a produção de hoje. Três bolinhos apenas. 2h15 da tarde, gente, já temos aqui nossos primeiros pedidos do dia. Foi um copo de chocolate tudo, ó, com brownie e morango. E um bolinho de ninho na promoção do iFood de R$4,99. Já embalei aqui, gente. Esse aqui, ó, é pra vizinha aqui. Então eu já vou avisar ela que tá pronto. E esse aqui aperto aqui numa clínica veterinária. Então bora lá. Gente, como estamos aqui nessa tarde de sexta-feira, ó. Fazendo muitas fotos. Acho que faz umas duas horas, quase três, já que tô mexendo com isso. E eu estou morrendo de fome, gente. Não comi, não almocei, né? Mas ficaram perfeitos. Olha os bolinhos, gente. O que vocês acharam? Tirei foto de um por um. E esse daqui é pra loja nova, gente. Aí eu não sei se eu vou colocar nessa loja que eu já tenho, né? Vamos ver o que eu vou decidir depois. Olha, gente, mais de pertinho, né? Que tá o meu cenário. É um negócio de tijolinho que eu comprei no Mercado Livre, que eu mostrei pra vocês. Aí eu coloquei um assim na parede e outro aqui na mesa. Não tá colado, tá, gente? Ó, só coloquei mesmo. E aqui da parede eu coloquei uma dupla face. Só nas pontinhas. Aí depois eu posso tirar, né? Ó, gente, a ring light aqui. Aqui também tem a softbox, né? Pra iluminar bem. E ficou bem legal a iluminação. Tem mais esse bolinho aqui também, gente, ó. Que ele não deu par aqui, né? E não ia ficar bom na foto. Mas eu fiz, é, no total, então, sete sabores, né? Na verdade tem mais sabores, porque alguns eu reaproveitei pra criar outros. Mas é que deu uns dez sabores no total. Gente, já tô provando aqui o bolinho, ó. Olha que massa fofinha, gente. Ficou maravilhoso. Hum, perfeito. Logo mais eu trago receita pra vocês, tá, gente? Ficou muito gostoso mesmo. Hum, cortar no meio aqui, ó. Ih, não deu certo. Mas fica bem recheadão, gente, ó. Agora eu estraguei tudo o bolo, né? Ficou uma bagunça, mas ficou bem recheado. Aí, pra quem quer saber, forminha número 12. 130 gramas de massa na forminha. Cobertura 120 gramas de recheio. E aqui morango foi 30 gramas. Acabou de ser um pedidinho aqui. O cliente pediu pra escrever uma mensagem, né? Aí eu escrevi aqui, coloquei no envelopinho. E eu comprei esses envelopinhos, gente, não faz muito tempo. Porque não sai tanta mensagem assim, né? E tem vezes que saem as mensagens longas também. Aí não cabe no envelopinho. E aí, gente, eu não tô cobrando, né? Vocês cobram pra escrever mensagem assim? Deixa aqui nos comentários. Eu tô em dúvida se eu cobro ou não. Ó, finalizei aqui com esse coraçãozinho, gente. Olha que fofo. Eu tenho aqui faz muito tempo. Eu tenho um monte de coisinha de papelaria aqui em casa que não usa. Aí coloquei assim, ó. Ficou uma gracinha, né? O pedido tá aqui, gente. Meu irmão acabou de montar, né? É um bolo de ninho com morango. Aqui tá a cartinha. Agora eu vou embalar e entregar, né? E é super pertinho aqui também. Nos últimos dias tá saindo praticamente só entrega perto de casa, gente. Ainda bem, né? Prontinho, gente. Bora lá. E depois da sessão de fotos, vamos de produção, gente. Ó, meu irmão que vai fazer aqui. Creme de ninho. Então já tá pegando os ingredientes, ó. E aí a gente vai fazer cinco receitas. Então vai demorar um pouquinho. Sete e meia da noite, estamos aqui com mais um pedido. Ó, supremo de ouro branco. E esse também, gente, saiu com um recadinho, ó. Então escrevi aqui. Vou colocar no envelopinho, né? E é isso, gente. Bora lá pra entrega. É, pra entregar no hospital aqui da cidade. Oito e meia da noite, gente. Estamos com dois pedidos aqui, ó. Esses dois aqui saiu separado, porém no mesmo endereço. E olha só, gente. O cliente pediu um bolo choconinho, porém pediu pra colocar só creme de ninho. Aí ficou assim, ó. Creme de ninho e as raspas. Acho que era mais fácil ele ter pedido um bolo de ninho, né? Que ia ficar igual, só que sem as raspas. Enfim. Aí tem esse aqui, que é o copo morango com Nutella. E mais um bolo de choconinho, que daí é o choconinho mesmo, né? Bora lá, gente. Duas entreguinhas aí pra gente fazer. Prontinho, gente. Pedidos embalados. E aqui, ó. Produção de creme de ninho que o meu irmão tá fazendo. Ainda não terminou. Nove da noite, gente. Mais dois bolinhos aqui, ó. Mais um choconinho e mais um Dois Amores. Eu acho que deve estar na promoção, gente. Eu não reparei. Porque tá saindo sabor repetido, né? Quando é assim, é porque tá na promoção. Prontinho aqui, gente. Dois pedidos embalados. E aqui temos um bolo. Acho que eu não mostrei pra vocês fazendo o bolo, né? Mas a gente fez o bolo hoje. E agora meu irmão tá cortando os pedaços aqui pra esfarelar, né? E congelar. Gente, ó os bolinhos com morango que eu montei. Tá vendo que já tá começando a estragar, ó? Já soltou bastante água. É... Neste brigadeiro, né? Aqui não soltou tanto ainda. Mas já vai estragar, né, gente? Tipo, amanhã já não tá bom pra consumo mais. Então esse aqui eu vou mandar lá pra casa da minha filhada. Pra eles fazerem a festa lá. E morango é complicado de trabalhar, né, gente? O máximo aí de validade dele é um dia mesmo. Não tem jeito. Ó, gente. Coloquei no saco o craft. Esticou certinho. A medida desse saco é 19 por 12 por 26. Deu bem certinho. Enquanto isso, estamos com três pedidos aqui. Dois iFood e um do nosso sistema. E aqui temos dois cone ferreiro. Esse aqui saiu pelo nosso sistema. Meu irmão acabou de montar. Aí falta montar os outros dois. Que é o supremo de ferreiro e um bolinho de ninho com morango. E agora já tá pronto os outros dois pedidos, gente. Ó, supremo de ferreiro, né, bolinho de ninho com morango. E acabou de sair mais um pedido pelo Ates de dois brigadeiros de colher. E num piscar de olho já tá pronto aqui também os dois brigadeiros de colher. Pedidos prontos, gente. Agora são exatamente 10h02 da noite. E bora lá finalizar o dia com essas entregas. Vamos editar uma foto comigo, gente? Ó, eu tô editando aqui. E falta só duas pra terminar, né? E eu sempre gosto de mostrar essa parte da edição. Porque sempre tem alguém com dúvida. Então vamos lá o passo a passo aqui como que eu faço. Então escolhi a minha foto aqui, né? Vocês podem ver que eu tiro a foto de longe, gente. Não tira a foto muito perto. Porque senão na hora de encaixá-la no cardápio vai cortar o produto. Outra dica também é você tirar com o celular deitado. Porque daí vai encaixar melhor no cardápio, né? Se você não tirar com ele deitado, você vai ter que cortar. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou primeiro cortar, vou abrir o InShot. Depois de abrir o InShot, gente, eu clico aqui, ó, no Canvas. Aqui do lado esquerdo. Deixo aqui no formato de Instagram. Formato 1x1. E aí eu vou dar um zoom na minha foto. Até ela ficar do tamanho que fica bacana pro cardápio do iFood. E é mais ou menos, gente, esse tamanho aqui, ó. É que eu já tô acostumada, né? Que já são muitas fotos editadas. Então eu já sei mais ou menos o tamanho ideal. E aí depois que eu dei o meu zoom aqui, vou salvar, né? Foto salva, gente. Vamos procurar ela lá na galeria agora. Ó, gente, a foto já fica bem aqui no topo, ó. E agora a gente vai editar com o Lightroom. Que daí a gente vai mexer um pouco na cor, né? Na iluminação. Abri com o Lightroom, gente. Clico aqui, ó, em editar. E eu gosto de mexer aqui na cor, na luz. E também nessa parte de detalhe. Então primeiro eu vou mexer na cor. E aí aqui, gente, é meio na intuição, né? Você vai mexendo e vendo o que que fica legal. E eu sempre mexo bem pouco, tá? Tipo, vocês podem ver, ó. A temperatura é menos 3. Eu vou aumentar um pouco a matiz, ó. 1 mais 8. Aumentar um pouco a vibração. A saturação também. Aí eu venho aqui na luz, ó. Gosto de mexer na exposição pra deixar a foto mais clara, né? Contrate também, aumento um pouquinho. Realce também. Eu sempre mexo bem pouquinho, gente, ó. Como vocês podem ver aí. É só pra realmente realçar, né? Não é pra ficar uma foto super editada. Aqui na parte do branco, vou aumentar um pouco também. Pra deixar o fundo mais branco. Tirar um pouco da sombra aqui. E aqui na parte do detalhe, gente, eu aumento só um pouquinho. Porque vai deixar a foto mais nítida. Daí foi super legal. Gosto bastante disso. Aí, gente, dei a mexida aqui. Acho que tá bacana assim. Só vou salvar a foto, né? Prontinho, gente. Temos um antes e depois, ó. Não sei se dá pra ver muita diferença aí. Porque esse celular que eu tô filmando é o celular velho. A câmera dele não tá boa. Mas aqui eu consigo ver claramente a diferença, né? Que a foto ficou bem mais viva. Bem mais bonita. E, gente, eu salvei ele na pasta aqui, né? Dos mini vulcão. Só que eu reparei o quê? Que ele tá menor que os outros bolos, ó. Tá vendo? Os outros bolos tá um pouquinho maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a foto. Vou abrir de novo com o enxote. E vou dar um pouquinho mais de zoom na foto. Mais pouquinha coisa, ó. Tá vendo? Acho que assim tá bacana, ó. Dá uma ajeitadinha aqui. Vamos salvar pra ver como ficou. E tá aqui, ó. Vocês vão ver que é uma mudança bem sutil, ó. Tá vendo? Menorzinho, maiorzinho. Porém, ó. Ele já tá combinando mais com as outras fotos. Gente, eu sou uma pessoa muito detalhista, tá? Muito perfeccionista. Então, pode ser que pra quem tá assistindo aí, né? Isso seja uma bobeira. Mas, gente, faz a diferença, tá? Você ter um cardápio ali com tudo padronizado, tudo harmônico. Que o cliente bater o olho ali, ele vai sentir o desejo de comprar o seu produto, sabe? Então, pode parecer que são detalhes bobos, mas não é. Faz diferença, viu? Então, fica a dica aí pra vocês. E agora eu vou terminar de editar as fotos aqui. Terminei de editar. E olha que lindeza que ficou as fotos, gente. Eu gostei bastante. Gostei do fundo só branco, assim. Porque o foco ficou totalmente no produto, né? Aquelas fotos do vídeo anterior que vocês viram. Que eu fiz o cenário e tals, né? É, ficaram bonitas, gente. Porém, eu achei que o cenário roubou muita atenção do produto, né? Então, eu prefiro assim, ó. Que o foco esteja totalmente no produto. Eu gostei bem mais dessas fotos, né? Do que daquelas outras do vídeo anterior. Então, é isso, gente. Agora, bora lá montar o cardápio, né? Na verdade, o cardápio já tá montado. Só tem que pôr as fotos. Aqui, gente, já é sábado. Mas eu não vou filmar pra vocês. Mas eu só estou mostrando a produção de ninho de ontem, né? O resultado do nosso creme de ninho. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa aqui seu like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. E um beijão pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!